Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! Êêêê! Esse Pen Responde é especial porque ele não é especial fora a gente ter batido o recorde de ter perdido o jogo mais rápido do CBLOL no domingo! Eu acho que quebraram nosso recorde no mesmo dia. Quebraram? No mesmo dia! Falaram que o da Liberty foi mais rápido. Então nem nisso a gente foi especial no domingo. Olha só que maravilha. Prefiro não ser especial do que ser especial assim. É? Com certeza. As perguntas de vocês de hoje não tem perguntas direcionadas. Eu vou ter que fazer agora, então se as perguntas ficarem ruins vocês me cobrem, tá? A primeira pergunta é, vocês lutaram? Porque o ambiente não é muito bom e foi assim por um tempo. Começa, mano, botando o domingo e os caras acharem que é verdade. Eu ouvi todo mundo falando isso, mano. Que nosso time parece que a gente não é mais amigo. Parece. Que o David odeia o John. Por alguma razão, o David e o John tem alguma coisa. David odeia o John. Por que você falou alguma coisa do David? Não falei cala a boca, né? Falei... Falei cala a boca. Mas saiu ou não? Acho que saiu na escuta. Mas, mano, né? Tipo, o John devia estar falando uma besteira. Ele tava falando alguma coisa. Eu falei, não, deixa quieto. Mano, o John, ele é... O John é o cara mais engraçado. O John a gente fala assim, o David mandou cala a boca ele tinha um motivo bom pra falar isso. Cara, a verdade é que se vocês conhecessem o John de verdade, vocês estariam com a gente. Vocês fazem atividades extracurriculares? Porque eu lembro que em 2015 a gente foi fiscalar em algum momento. Vocês fazem coisas assim? Só a nossa janta de terça-feira. Toda terça. É uma janta sem graça. Tem que fazer uma coisa mais legal. Às vezes ajuda. Ah, o dinheiro já chamou a gente. Vocês não querem brigar? Não deve ter algum jeito de brigar. Não tem aquelas salas cheias de coisa pra vocês quebrarem? Eu tive que adorar aquilo. Eu ia gostar mesmo. Não tem, mas é muito trabalho. Tem preguiça de jogar, Demi? Eu não estou entendendo a câmera. Ele quer acabar com o time aqui agora hoje. Não, mas vocês querem brigar. Estão incentivando. FURIA você escolheu como oponente para o primeiro jogo. Você acha que isso é relacionado a esse momento de time delicado ou por algumas outras razões? Se você pudesse escolher em um time, qual seria e por que? Dentre a gente e a Laude eu também escolheria a gente se eu fosse de outro time. Por causa do momento, mas... Pessoalmente eu escolheria... Se a gente tivesse o direito de escolher um dos quatro, eu acho que eu escolheria a FURIA também. FURIA. Eu acho que a Red e a Laude são times... Acho que deu match, né mano? A gente escolheu a gente e a gente escolheria eles. Ah, vocês escolheriam eles. Sim. Trigo, avalie sua performance de Seville. Nossa, é a pergunta dele agora. É, não, não tem pergunta direcionada. O que eu me criou... O que vi é direcionado. É, é isso aí. Até qual minuto? Ah, de modo geral. O que dá para melhorar? Até 1,30. Até 1,50 tava muito bom. Tá. Aí do 1,50... Você pegou todos os minutos na primeira vez? Ah não, porque teve luta na primeira vez. Não, então... Ah, 1,50 você não tava tão bom. Exato. 1,40. Pra lembrar. Acho que 1,40 tava legal. 1,40 tava bom. Aí passou de 1,41 já ficou meio estranho. Tá. E daí pra frente acho que... Não foi muito legal não. Não foi. Não. Mas por quê? Porque o seu oponente era muito bom ou você trolou? Um pouco trolei. Trolei. Morri level 1, acabou... Acabou minha lei no level 1. Era 5 minutos de jogo e a gente tinha perdido o jogo. Eu perdi o bot. O Carioca tomou invade. Da Ivo Top morreu, tava... 4 cartos 7. O Hyder morreu duas vezes no top. Só alguém que deu o damage tava tentando jogar logo. Mas você acha que se afetou seu psicológico ao longo da partida? Porque eu lembro que teve uma hora que a terceira foi da Ivar junto com o Ult. O Carioca que deu um flash bem questionável também. Ah, eu flashei porque eu tinha dado spell shield errado aí. O Carioca ultou ela aí. Tipo, ela deu o flash, ela ia me dar flash ult e o Carioca ultar pra matar. Ah, não, tá. Esse foi bom. Por algum motivo eu achei que você tinha dado um flash ofensivo em algum momento, mas acho que eu tô viajando. Joguei mal. Depois no level 1 ali, tipo, a matchup já era difícil. E depois que eu perdi spell e morri no level 1, tipo, não tinha mais matchup no bot. Pessoal, só pra deixar claro, eu tenho plena convicção de que a gente vai muito bem nos playoffs, tá? Mas como a gente teve esse momento especial no domingo, a gente tem que... Será que tem mesmo? Entendeu. A gente tem que transformar em conteúdo, pelo menos. Exato. Pelo menos. Deixa o like aí pra mais perguntas capriciosas como essas. Damage, você acha que a gente não tem convicção de ganhar os Goiás? É, porque você riu, né? O que tá acontecendo? Você acha que não tem? Você acha que não tem? Mas acho que você não tem tanta certeza assim. Não, eu tenho. Claro que eu tenho, senão eu não tava aqui. Eu tava demitindo vocês. Tava lá no Twitter xingando junto com a torcida. Parem de xingar jogador, hein? Não é legal. E vocês não vão jogar melhor porque vocês tão xingando eles. Que que é isso? Tô ligando, cara. Nós sabemos que as coisas psicológicas são muito essenciais para as jogadoras. Vocês têm algum tratamento psicológico? A gente tem o João, o nosso psicólogo. Tem o Zé também, que é o pai do João. É o psicólogo do pai. O João é o psicólogo do filho. O Zé é o mesmo psicólogo que nos acompanhou em 2015, inclusive. É o da... É um bom sinal, né? É um bom sinal. Demet, por que você tá tão feliz depois de uma derrota tenebrosa como a de domingo? Ai, meu Deus. O que você tá fazendo dessas perguntas? Mas você pode estar feliz. A gente tem um jogo muito importante no final de semana. Ai, eu não tô feliz. Mas você ficou com vergonha da performance no domingo? É porque a nossa honra foi meio que arrasada. É porque ele deve perder daquele jeito. A gente nem jogou. Um time grande perdendo daquele jeito, né? Um time grande. Um time daquele. Não, o que? Um pau dos caras ainda fala deles ainda. Calma. Ah, eles não estão no playoff, né? Mas eles têm o Ranger. Você é fã do Ranger? Se você tivesse que escolher entre o Kaká e o Ranger? Kaká tá aqui. Nossa. Tem um motivo pra eu estar aqui. Se ele não voa, eu quero ir. Eu sou o Aramena. Eu sou o mais barato. Weiser, você esperava de ficar ganked na top lane tão cedo? No game, não. Mas você viu o Karthus, certo? Sim, eu vi o Karthus. E talvez eu... Eu não vou... Algo aconteceu. Algo? Talvez um pouco de dormir? Talvez. Algo assim. Algo ruim aconteceu. Sim, acontece. O Karthus deve estar me engancando. Não vai fazer full clear, não. É. Se você vai fazer full clear, eu vou jogar agressivo até o 12. Quando o 12, toma cuidado, cuidado. Você diria que nesse caso, é seu jogo ruim ou jogo bom? É meu jogo ruim. Mas também, eu acho que ele pegou o Window muito bem. Ele só pegou o Animal's Level 2. E eu achei que a gente ia parar de fazer cagada em algum momento. Esse momento não chegou. Só que o momento não chegava. Não chegava. O tempo passava e continuava. Você estava de Chamuscar ou de Tempestade crescer? Estava de Chamuscar. É. Como o Buff é simpatico. É verdade. Como a Thalia, ela tem uma linha um pouquinho fraca, dá pra pegar vantagem de você jogar muito agressivo, tá ligado? Mas você estava destruindo ela no farm. Sim, sim. Eu estava com bastante pressão. Realmente era porque eu tinha dado uma estudada no mesmo dia e eu estava bem confiante para jogar. Então, eu sabia que eu ia sair com vantagem do Elderly Game. Então, se a gente tivesse um joguinho um pouquinho mais tranquilo, eu acho que eu ia conseguir dar bastante trabalho nas fights. A esquerda falou que ele achou que ia jogar igual o Tio. Que o Tio E ele fica formando. Aí tem um jogo que estava muito, muito perdido, assim. O Tio E do nada deu um V9. Só que ele falou que não deu tempo. Eu falei, mano, esse jogo está no meio do jogo, está pensando, Vanessa? Ah, pode ir em alguma forma. Porque está bem. Eu sou a última bullet do time. Eu vou fazer a diferença. Eu acho que é mais legal de ter essa mentalidade quando você é o único AP do time também, né? Não fica meio triste quando tem double AP? Eu fico mais quando eu estou com uns bonecos tipo Vex, Arya. Eu não quero jogar. Eu estou de Azir, assim, os bonecos calam bem. Dá para fazer uma Void ali também. Eu acho suave, tá ligado? Os outros não dá para fazer Void. Não, não dá. Eu estou de Vex. Os caras tem Mercury. Eu não quero jogar mais. Eu jogava de Vex. Daí a gente pegava a Leona e ele ficava chorando. Não, eu pegava a Lissandra. Ah, pois é chato mesmo. Não, eu pegava a Lissandra no meu time. Leona, Nar, Pop. Acabou. O cara tem Mercury, Runa Verde, Amarela, 70 de Tenacity, Cleanse. Eu não quero jogar. A gente pode fazer um TF Elise em algum momento. Eu acho que talvez... TF Pop já rolou. É. Ó, a minha opinião sincera. Se a gente jogasse essa mesma partida 20 vezes, acho que nem aconteceria de novo. Mas as vezes as estrelas se alinham para acontecer o Apocalipse e tudo dá errado. E a Civir não tem primeiro ang, e Nautilus meio sem âncora, e o Kong sem bastão, e acontece. O Bot morre Lv1, o Top morre Lv1, o Django morre Lv2. E aí o Jinkedo fica lá. O que vocês acham que precisamos melhorar em geral para garantir o spot na CBLOL Finals? Eu acho que é importante também a gente conseguir retomar o jogo quando o jogo não está muito bom. É verdade. Eu acho que a gente já mostrou isso. Todas as nossas derrotas foram assim. Tipo, o jogo começa meio mal, a gente não consegue parar e, mano, relaxa, dá para ganhar. Vamos fazer uma play boa. A gente só começa a fazer tudo o que a gente vê na nossa frente. E, obviamente, isso não vai funcionar, as plays não vão ser boas. Quando a gente está atrás, a gente tem que pensar mais em tentar escalar, recuperar o jogo, ou fazer algumas trades. Parece que quanto mais atrás, mais agressiva a gente fica. Você não quer passar o contrário. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente, porque tem jogo que a gente vai estar atrás por ter trollado, mas também tem jogo que a gente vai estar um pouco atrás por causa de draft, ou porque, enfim, os caras jogaram bem, a gente também tem que saber lidar, saber voltar para o jogo em algum momento. Foi um domingo triste, mas... É do sábado, cara. Desculpa. A gente não falou do sábado. Me interrompeu aqui. Desculpa. É um absurdo isso. Não. Sábado passado não interessa. Estou falando do sábado que vem. Ah, claro. Sábado passado, você quer falar do sábado que vem. Ganhou da RNTZ. Mas sábado que vem é o que importa. Como motivados vocês estão para esse playoff e para dar uma moral para a torcida também, né? Que depois de um show feio desse, a gente quer coisa bonita no sábado. A gente está bastante confiante, para ser sincero, apesar desse jogo ter sido muito feio, mas a gente sabe do nosso potencial. Aquele jogo ali foi meio que um snowball. A gente cometeu uns erros ali, por meio que querer voltar no jogo muito rápido. A gente meio que quis jogar um jogo mais preguiçoso. Acabou que a gente tomou um snowball muito grande, mas a gente está muito confiante. Tipo, a gente já ganhou da Fura Split passado. Eles são o time que a gente queria enfrentar também. Então, a gente quer essa match de novo, sabe? A gente se sente confiante contra eles. É igual você falou do nosso último jogo. Na MD5 a gente vai ser muito mais paciente. Então, mano, eu sinto que mesmo se os caras pegarem alguma vantagem, a gente é um time que tem um macro bom. Então, acho que a gente vai conseguir voltar. É algo que a gente conversa muito. Fala, mano, se a gente não der muita vantagem para os caras, Eu acredito que a gente é um time melhor no macro. Então, só não trolar muito que a gente é um time muito forte, tá ligado? Agora chegou o que importa de verdade, né, mano? Quem liga para o Flamengo aí? Esse é tipo um jogo da... Um jogo chato que eu tive que jogar para mim. Já tinha acabado esse bloco, eu já podia cortar. Depois desse dia do playoff, acabou. Encerra a transmissão, a gente se vê sábado. Não sei se está, né, que tem jogo. Então, é isso, mano. Vamos playoff, outras ideias. E tamo na fita aí, que o pai está hypado. O pior é que quando começa a playoff, parece muito com o resto. É muito chato. É. Chegou o que a gente estava esperando, né? Tipo, a gente já está confirmado tem umas semanas. E a gente estava todo mundo ansioso, assim. Até, tipo, nos trends, assim, tudo que a gente fala. E, tipo, já pensando no playoff, a gente não estava, tipo, se preparando para... Para os times que a gente enfrentou nessas últimas semanas. Era mais consertar nossos erros, assim, como time para a gente chegar no playoff. Então, sinto que no MD5 a gente é um time muito mais preparado. E eu estou muito confiante para jogar contra a FURIA no sábado. E eu estou muito confiante para jogar contra a FURIA no sábado. Eu vou preparar muito bem para a FURIA no sábado. E eu estava muito difícil. Então, vamos para a FURIA no sábado, por favor. deixar o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E a gente se vê na semana que vem. Se Deus quiser, se todo mundo quiser aqui, uma série vencida. Bem natural isso aqui. F bellyanteakukan. O interior das turnovers. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Não se inscreve no canal. H암 com ele no canal Enebergado. Se inscreve no canal. Obrigado.